Boa tarde companheiras e companheiros, nós do Partido da Causa Operária queremos mostrar, destacar aqui uma importante lição que essa mobilização de mais de um milhão de pessoas em todo o país está dando para todo o movimento. A primeira é a que nós temos que misturar tudo, porque nós não vamos esperar pelas eleições de 2022, nós não vamos esperar pelas eleições de 2020, nós vamos dar um pé na bunda do Bolsonaro. É glória! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! A segunda questão, companieiro. A segunda questão! Peraí o pessoal da bateria. Pessoal da bateria? Pessoal da bateria? Pessoal da bateria? Pessoal da bateria? Alô galera? Alô galera? Bateria, companheiros que estão na bateria, companheiros da bateria, companheiros da bateria, companheirada, companheirada, aqui ó, aqui ó, só um pouquinho, só um pouquinho, pouquinho, nós aqui no caminhão, beleza, beleza, beleza. Eu queria concluir, em nome do PCO, uma questão muito importante, nós temos que misturar tudo, nós temos que levantar a bandeira que incomoda a direita, a bandeira que muita gente da esquerda está querendo abandonar, que é a bandeira da liberdade do companheiro Lula. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Por último, por último, companheiros, nós temos que ter claro que não vai ser com discurso no Congresso, não vai ser com ação na Justiça. A juventude e os trabalhadores estão mostrando claramente qual é o caminho. O caminho é parar todo o país, é ocupar as escolas e as universidades numa grande, por tempo indeterminado. Grande geral! Grande geral! Grande geral! Um abraço para o PCO e vamos na luta! Obrigado!